Bem-vindos ao canal Casal Cara de Pau Pela sua mão, conhecerá as glórias de sua prole E nosso mundo será retificado eternamente Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Casal Cara de Pau Eu sou o Rodrigo E dessa vez vamos falar aí de uma teoria, né? São tantas teorias nessa nova temporada de Prison Break Que até tá vendo rotina na nossa revista diariamente sobre isso Pessoal, vamos falar um pouco sobre o T-Bag e sobre o Hippie O que os dois tem em comum, né? O que os dois tem a ver um com o outro? Talvez tenha muita coisa escondida que será revelada no futuro aí na série, né pessoal? Primeiramente o T-Bag foi solto, né? O Kenil Ops pagou a fiança dele e ele saiu Nem se fez fiança, mas o T-Bag saiu E quando ele saiu ele ganhou aquela mão biônica, né? Que é muito legal, o T-Bag tá bem feliz com aquela mão E tem essa frase, né? Que eu falei no começo do vídeo Mas o que isso tem a ver com o Hippie? Pra quem não sabe, o Hippie é o ferro E o Maicon vive dizendo pro Ferro Ferro, eu tenho um plano muito grande pra você Algo que vai mudar a sua vida E o apelido do Ferro não é só ferro E sim, mão de ferro Algo que tem bem a ver com o T-Bag, né? O T-Bag não tem mais a mão dele Ele usa uma mão que teoricamente é de ferro Então pessoal, eu acho que a possível liberdade do T-Bag Pode ter a ver com o Hippie, o ferro Mas o que? Isso é um grande mistério Tem muitas teorias aí nos grupos, nas comunidades Até falando que o ferro, o Hippie Pode ser nada mais nada menos que filho do T-Bag Algo que não tem como, pessoal Porque na primeira temporada, lá em Fox River ainda A Sarah afirma que o T-Bag não pode ser pai O T-Bag ele é estéreo Mas afinal, o que então o ferro pode ser do T-Bag? Um primo? Um irmão mais novo? Bom pessoal, isso é uma grande revelação Que deve ser muito legal Vai ser revelada lá pelo último capítulo Eu gostaria muito que vocês comentassem nesse vídeo Dê essa opinião Eu acho que o Hippie na realidade Possa ser filho de alguma vítima do T-Bag Eu acho isso Que o Michael liberou o T-Bag E no final vai dar o T-Bag de bandeja Para o ferro matar o T-Bag É isso mesmo Eu acho que talvez a mãe do Hippie Tinha sido morta, assassinada, estrupada pelo T-Bag E o Hippie vai ter a chance de se vingar É por isso que o Michael fala Que tem algo que vai mudar a sua vida Talvez é isso, né? Pode ser bobeira minha, pessoal Não tem nada ainda relevante para falar Eu quis fazer esse vídeo Porque eu vi essa teoria E o apelido Sermão de Ferro Tem a ver um pouco sim com o T-Bag, né? A gente sabe que tem um grande segredo aí Que só o Michael sabe, né? Que vai ser revelado por ferro E a gente também acha estranho, né? O Michael ter soltado o T-Bag Então, possivelmente, alguma coisa vai acontecer Entre esses dois personagens Agora, o que é? É um grande mistério Só vamos saber aí com o decorrer da série Então, pessoal, o vídeo foi bem curtinho Se você gostou, deixa os likes Se você quer mais vídeos assim Tudo depende do seu like, beleza? Se inscreve no canal Para ajudar a gente A conseguir alcançar a nossa marca De mais de 4 mil inscritos, beleza? Então, galera, é isso aí Um grande abraço Valeu e... Falou!